Em Itajubá, também no sul de Minas, um operário encontrou no lixo materiais para testes de covid-19 e medicamentos. A caixa foi recolhida e entregue à polícia civil. No vídeo é possível ver a quantidade de testes de covid, medicamentos e seringas. Não sabemos a origem desses remédios, de onde vem esses remédios, mas são muitos. Tem seringa aqui, muitos remédios. A caixa foi encontrada por um funcionário de uma obra, no bairro Santos Dumont. Segundo o morador, alguns materiais estavam no prazo de validade. A fabricação 2 de 2021, a validade 2023. A vigilância sanitária recolheu os materiais. De acordo com a prefeitura, o material seria de outro município e não tem relação com o descarte. A prefeitura ainda informou que o caso foi repassado para a polícia civil, que vai apurar a origem dos materiais e o que a caixa estava fazendo no lixo.